O nosso goianês é a tampa do balaio para quem gosta de falar a riviera. Abstuta, pode até parecer que agora a porca vai torcer o rabo. Mas sabemos que a barriga não dói só uma vez e que é a necessidade que faz o sapo pular. Porque goiano que é goiano, manja dos palavreados. O senhor já achou a tampa do seu balaio? Correndo atrás, né? Até que achar que fecha certinho. A barriga não dói só uma vez, ela dói várias vezes e a pessoa não pode falar comigo e isso não vai acontecer. Mas tem aqueles goianos que não sabem ou que esqueceram o significado dessas palavras. A necessidade que faz o sapo pular, o que eu quero dizer com isso? Não, não sei. Já quis abraçar o mundo com as pernas? Não. Sabe o que significa isso? É, ditado aos goianos. Para não deixar a cultura do goianês morrer, Armando Honório escreveu um livro em parceria com o amigo Ismael Davi. Ele mostra, orgulhoso, a capa do livro que traduz mais de 4 mil palavras e expressões goianas. Com o nome, Termos e Expressões do Coloquial do Cotidiano da Zona Rural no Brasil Central. Os escritores querem eternizar o nosso goianês de todos os dias. E ao meu lado está o Armando Honório, 76 anos, ainda está batuta de bom, não é isso? Isso. O que significa isso? Muito bom. Muito bom, está batuta de bom. Dedicou 31 anos de vida aos arquivos da UFG. Já está há 23 anos aposentado. Só que há 10, ele voltou para trabalhar e voltou com uma ideia mágica, mirabolante. Existe essa palavra? Existe, mirabolante. Olha só. E o que acontece? O projeto dele, ele colocou no papel e são mais de 4 mil palavras e expressões que para muita gente está errado. Mas para ele é cultura, é coisa valorosa, não é isso? É isso, é coisa da época, né? É uns... no século XX, de 1950 para cá, né? Então nós conseguimos colocar isso no papel. E vem cá, numa situação dessas, até a porca torce o rabo para poder dar conta do recado, não é isso? É, se não for rabicó. Nascido em Minas Gerais, Armando mudou para Goiás aos 10 anos de idade. O amigo Ismael é natural do Mato Grosso, morou aqui até se aposentar e assim que lançou o livro, voltou para a terra natal dele. A ideia de escrever um livro surgiu há 10 anos, quando os dois se encontravam nos corredores da universidade e trocavam palavras coloquiais entre si. Foram 8 anos escrevendo e agora lançaram o e-book, livro virtual, disponível na internet. E o que eu quero dizer quando a barriga não dói só uma vez? É, que pode voltar, né? Da outra vez pode ter uma nova dor de barriga, quer dizer, se a pessoa faz uma coisa hoje, acho que não pode sair outra vez, mas de repente surge, né? E hoje eu estou a pó de traque. É, quer dizer, está a pó de traque, está muito cansada. Quando eu falo que eu estou abilolado. Ah, que estou abilolado, porque eu estou sem memória, né? Eu sou uma pessoa abilolada, o senhor acredita? É.